Bom amigos, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o procedimento de utilização das ferramentas que nós temos dentro do LICOM para você fazer as atualizações de uma licitação, seja ela uma prorrogação, uma suspensão, uma edição, também uma finalização de uma licitação. Então vou fazer todo esse procedimento num vídeo só, porque são procedimentos extremamente simples e a gente vai ganhar tempo para você fazer outras atividades aí no vídeo. Então vamos entrar aqui dentro das licitações que nós já temos cadastrados. Eu vou utilizar para esse teste exatamente esse pregão presencial, uma simulação que nós fizemos de um pregão. Então digamos que eu quero prorrogar essa licitação aqui, esse pregão. Então eu entro, eu clico nele e as funções que eu tenho de prorrogação ou de edição, cadastramento da abertura, finalização e também suspensão, são feitas todas essas atividades, todas aqui dentro, nesses botões aqui do lado direito superior. Antes de entrar na prorrogação, eu quero mostrar um procedimento extremamente simples que é esse botão aqui primeiro, que é o botão de edição. Esse botão de edição, a finalidade dele é para aqueles casos de que você precise fazer uma modificação. Eu já expliquei isso no vídeo anterior, mas eu vou entrar aqui nesse vídeo. Digamos que por algum motivo eu precisei fazer uma alteração em alguma informação nesse vídeo. E lembrando que essa função fica disponível até 24 horas após a publicação no portal. Dessa maneira, quando você clica naquele ícone de edição, ele vai abrir novamente o formulário e nesse formulário você poderá editar as informações daquilo que foi gravado anteriormente. Qualquer informação você pode editar aqui, exceto naturalmente que é a data de abertura, que seria no caso de uma prorrogação ou uma suspensão, que alteraria essa informação. Os demais você pode alterar aqui. Lembrando que essa função de edição é útil para aqueles pequenos ajustes que você precisa fazer, que você esqueceu, ou que colocou errado. Enfim, você faz essa alteração qualquer aqui, e aí você salva. Vou completar aqui essa modificação e vou salvar essa informação que eu estou alterando aqui. Então, digamos que está tudo certo aqui, eu vou vir aqui embaixo e salvar. Ele volta, ele vai abrir aquela mesma tela, que a gente chama de POP. Essa tela para você conferir tudo aquilo que foi cadastrado. E aí você tem as mesmas opções lá, que é publicar, que vai para o portal, ou salvar, que fica dentro. Lembrando que essa aqui, no caso, vai ter apenas a opção de publicar, que você vai deixar salvo lá no portal, direto, dentro do portal das licitações, no site do tribunal. Ok? Então, essa é a função de edição. Entrando aqui de novo. Eu vou mostrar para vocês aqui, agora, o botão de prorrogação. Quando você, por algum motivo, prorroga uma licitação, e você publica aquele aviso no diário oficial, é muito importante que 48 horas, até 48 horas após a publicação dessa informação no diário oficial, você vem aqui, clica em prorrogar a licitação, ele vai abrir uma janelinha com poucas informações necessárias. Você vai indicar aqui qual o motivo, no caso temos apenas duas, ou a retificação digital, que é o que geralmente acontece, ou outra informação qualquer que você vai indicar aqui embaixo. Então, essa licitação aqui, a data de abertura dela, era 23 do 11. Eu vou simular aqui que ela foi para o dia 24 do 11. Ok? Apenas um teste. Eu vou colocar aqui, a descrição da ocorrência foi edital alterado por demanda judicial. Vamos colocar assim. Então, coloquei a informação, e a única coisa que você precisa fazer agora, é adicionar esse aviso de prorrogação. O procedimento é o mesmo, você localiza dentro do seu arquivo, ou aviso, eu vou pegar qualquer documento, eu vou colocar aqui, e vou salvar. Então, está feito o procedimento, eu salvo aqui embaixo, e pronto. A minha licitação, que inicialmente, a abertura dela estava para o dia 23, agora foi mudada para o dia 24, como você pode ver aqui. Uma outra função que nós temos aqui, são aqueles casos de suspensão. A suspensão da licitação, quando ela ocorrer, você vai marcar aqui, clicar nesse ícone, a tela é parecida, você vem aqui, escolhe o motivo, vamos dizer que ele foi empurrenado, está em análise, e aí você coloca aqui, edital sendo analisado pela comissão. Mesmo procedimento, entra lá, localiza o aviso, e salva. Lembrando que, em caso de, diferentemente do processo anterior, que você prorroga, você já tem uma data futura, no caso da suspensão, você não sabe uma data futura de reabertura, isso pode ocorrer uma semana, um mês, um ano, enfim, é um processo demorado, que não temos como saber. De qualquer maneira, você salva, e automaticamente, o nosso sistema, ele habilita, um outro botãozinho, que é exatamente esse aqui, está vendo? O último botãozinho, uma setinha. Esse botão, serve apenas para reabrir a licitação, é o que nós vamos fazer agora. Então, a nova abertura, que tinha sido 24, suspendeu, agora vamos colocar para o dia 25, ok? Vou colocar aqui 11 horas, a reabertura prevista. Ok. Mesma coisa, localizo o documento, foi o aviso que eu fiz lá no diário oficial, e salvo. Ok? Salvo. Dessa forma, a nossa licitação está pronta para prosseguir. Então, eu já fiz prorrogação, fiz a suspensão, e agora eu vou fazer, e aí eu vou explicar para vocês, antes de entrar nesse daqui, eu vou explicar esse botãozinho aqui. Esse íconezinho aqui, você tem várias opções nele. É um botão multiuso, dependendo da fase, ele vai ter opções a mais ou a menos. Como eu ainda não fiz a fase de abertura, ou seja, não indiquei os licitantes, você sabe que uma licitação, ela pode ser interrompida e finalizada, mesmo antes de ter sido feita a abertura. Então, nesse caso, você precisaria, entrar aqui, escolher por qual motivo ela está sendo finalizada, se foi anulação, revogação, ou se ela foi deserta. Ok? Você escolhe aqui, e pronto. Anexo o documento, exatamente como fizemos anteriormente. Ok? Então, essas são as funções que nós temos nesse botão. Eu vou deixar para o próximo vídeo, o lançamento de informações sobre a fase, o cadastramento da fase externa, porque senão vai ficar um vídeo um pouco longo, e eu quero explicar alguns detalhes sobre os fornecedores. Então, é isso. Cada um desses botões tem uma função. Então, de edição, temos de prorrogação, suspensão, reabertura, aí finalização. Aqui tem um ícone que fica um pouco apagadinho aqui, que é a lixeira. Esse íconezinho, ele só tem utilidade para você excluir os processos que foram, digamos, salvos dentro do portal, mas não foi ainda publicado. Então, se você salvar dentro do sistema e não publicar, você tem a possibilidade de remover esse processo de dentro. Do contrário, se você publicar, essa função fica desabilitada. Ok? Então, está explicado as funções. no próximo vídeo eu vou explicar o cadastramento da fase externa. Ok? Até o próximo vídeo.